Décima quarta festa das nações. Começa dia catorze, sexta-feira, a décima quarta festa das nações no centro de convergência. Barracas de comidas típicas, praça de alimentação e parque de diversões todos os dias. Aguardam por vocês e a entrada é franca. Sexta-feira, abertura às dezenove e trinta e show com a dupla Luiz Henrique e Léo. No sábado, a criançada se diverte com o show do palhaço Filito, às dezessete e trinta. E à noite, o show mais esperado do ano, Beatles Abroad Oficial. No domingo, almoço sertanejo e grande leilão beneficiente, em prol da APAI. Venha se divertir com a família e amigos. Décima quarta festa das nações.